E aí meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo Alves, criador do canal Estúdio das Ferramentas. Bom, talvez você já tenha ouvido falar em certo tipo aqui em nosso canal, se você tem acompanhado os nossos vídeos. No vídeo de hoje eu quero te mostrar essa ferramenta na prática. Aproveitando o momento, quero agradecer a todos os inscritos do nosso canal que tenham deixado aquele like e tenham nos acompanhado nos nossos vídeos. E também convidar você que ainda não é inscrito em nosso canal a se inscrever no botão logo abaixo, em vermelho, que está inscrito em inscrever. Se gostar do conteúdo desse vídeo, deixe aquele like para nos ajudar a seguir em frente. Compartilhe, deixe seu comentário, fique à vontade. Então, bora para o vídeo, pessoal! É muito importante a utilização dos EPIs. Nesse caso, estou utilizando um óculos para a proteção dos olhos e também uma luva que ajuda também na pegada da ferramenta. Eu vou pedir para a câmera mostrar aqui. Eu fiz um desenho na madeira de uma letra S que representa as siglas do nosso canal, que é Estúdio das Ferramentas, onde eu vou estar fazendo o recorte dessa letra S. porque a serra de cutícula é exatamente para esse tipo de corte. Então, você vai estar acompanhando nesse vídeo eu fazendo o corte dessa letra S. E aí 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 E ficou assim, pessoal, o resultado da nossa pequena demonstração. Aqui está a nossa letra S. Foi um corte grosso, um corte limpo. Ainda não fiz o acabamento da letra, como vocês podem ver. Apenas fiz uma demonstração do corte, que é uma das possibilidades que a gente consegue estar fazendo com essa ferramenta tico-tico. Posteriormente, a gente vai estar fazendo o acabamento dessa letra, onde nós também estaremos fazendo, terminando de fazer as iniciais do canal Estúdio das Ferramentas. E é isso, pessoal. Se tiver alguma sugestão, alguma dúvida, pode deixar no comentário logo abaixo. Esse foi mais um vídeo do canal Estúdio das Ferramentas. Agradeço a você por ter assistido até aqui. Se gostou do conteúdo, deixe seu like. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.